Olá companheiros, eu vou mostrar para vocês nessa questão do antes e depois e de uma forma para você redecorar um ambiente, aqui a cliente ela preferiu esse tom meio que bege, a renda meio que begezinha e o fundo com esse tecido aqui, esse meio que de linho nesse tom, mas você pode usar vermelho, roxo, lilás, verde e quando se tratar de renda é importante que se ponha mesmo esse plástico protetor, porque está o mesmo da higiene, da limpeza, sujou, caiu uma coisa, é com um paninho ali, um verde que você já limpou, ok? Então é o seguinte, você vai precisar do grampeador, com esses grampinhos, das taxinhas para poder dar um acabamento bacana, a renda da sua escolha, seu gosto, né? E você também vai no armarinho, você escolhe a forma que você quer, né? Tudo você vai atendendo o gosto do cliente, ela quer tudo nesse tom para combinar com os outros móveis e fica tudo torço ao tom, então, bacana. Onde você vai colocando aqui as taxinhas, somente isso que você vai precisar. Repetindo, o grampeador com os grampinhos, taxinhas, a tesourinha, coloca tudo no lado, as rendas, a renda aqui com o verbozinho já cortado, nas medidinhas, entende? Essa da lateral você pode fazer inteiro, cortar um só e dar a volta nele todo. Só que eu vou explicar a forma de começar, começar, porque a gente sempre, quando vai iniciar alguma coisa, a gente se perde. Com o tampo, sempre primeiro o tampo, para ficar mais firme, aonde você vai pôr o pé para descansar ou vai sentar, ok? Logo, logo vou mostrar como se faz isso e mostrar ele já prontinho. Olha, companheiros, aqui é o seguinte, cortou da forma que eu te falei, os três, a renda, o tecido da mesma forma. Aqui você não precisa dobrar para o acabamento, você só vai grampeando, dobrando os cantinhos de uma forma bem certinha, vem com o grampo, ó, grampeia ele, todinho em volta, o assento, certinho, grampeou, né? Um exemplo, vamos supor que já está aqui pronto, vamos supor que já está pronto. Então, da mesma forma, o plástico é cortado já na medida, aqui vai para toda a lateral, aí esse sim, você dobra, ó, o plástico com a renda e põe-se aqui. Dá uma grampeadinha mais distante, certinho, em toda a volta dele, simples demais. Aí vem com o vivozinho, aquele vivozinho marrom, os primeiros gatos, pegaram eles para brincar. Com o vivozinho aqui e com a tachinha, vai batendo as tachinhas de fora a fora ao seu gosto. Vou mostrar a vocês como é pronto agora, e assim eu vou fazendo, né? Ó, companheiros, aproveite, até adianta algumas coisas. Essa cortina, por exemplo, vou ensinar a vocês como é que se faz. Aí você divide logo uma cozinha de uma copa, uma forma meia que até é europeia, usei os tiros assim das rendinhas, ó. Eu vou desmontar ela a qualquer hora, eu vou explicar para vocês tudo como é que faz. Entende? Até mesmo aqui, né? Ó, então tudo na minha casa, então minha casa é uma casa galeria, depois eu vou mostrar tudo. Eu gosto de reciclar e de fazer, troco as cores da cortina, entende? Ó, os forros, as mesas, agora, bom, aqui está. A baquetinha é pronta, tá vendo? Na renda, em cima, no tom que a cliente pediu, poderia ser outras cores, né? O fundo embaixo, a renda e o plástico. Depois de grampeado, o vivo, pode ser rendas, babado, outros vivos, tudo a gosto, ok? Embaixo é a mesma coisa, esse eu pus até umas rodinhas, ó. Tá? Você puxa, tá? Uma descansadeira, descansa. Depois eu vou mostrar também para vocês esse puffs com o sofá já pronto. Esse é de meu uso e eu vou explicar. É dessa forma, companheiros, que se processa, ok? Obrigado, faça bom aproveito e nada se deita fora. Transforma um velho em novo.